A notícia de uma possível demissão em massa se espalhou rapidamente pelos corredores do Hugo. A presidente do Sindicato, sindicato responsável por defender os interesses de servidores públicos da área da saúde em Goiás, disse que recebeu diversas reclamações de funcionários do hospital que estão com medo de perder o emprego. O pessoal muito apreensivo com a mudança da OES, né? Isso é muito ruim para a população e é ruim também para os trabalhadores. O presidente do Sindicato de Enfermagem do Estado de Goiás disse que advogados do CIEMF se reuniram com membros da nova organização social, o INTS, e que a OES confirmou que tem a intenção de mudar a escala dos trabalhadores de 30 para 40 horas semanais para contratos em regime de CLT, e que deve sim haver cortes. Mas Elcione disse que a OES ainda não teve nenhuma conversa oficial com os funcionários e, por isso, o medo só aumenta. Caiu como uma bomba. Os trabalhadores trabalhando, de repente, sai a notícia que 400 técnicos vão ser mandados embora. Entraram em colapso, em desespero, ou seja, você está com seu trabalho garantido, com a perspectiva, de repente você recebe a notícia que vai ser mandada embora. A empresa não notificou, não chamou para conversar, não expôs a necessidade de mudar, de alterar a carga horária, simplesmente soltou-se uma nota que iria se demitir 400 trabalhadores, 400 mãos de obra qualificadas, que estão ali no Hugo já há 7, 8 anos trabalhando, conhecem a rotina, que correm o risco de ser mandado embora, não se sabe por qual motivo. Hoje, o Hugo conta com 450 técnicos de enfermagem e 150 médicos contratados em regime de CLT. Flaviana acredita que uma carga horária maior deve afetar principalmente os técnicos de enfermagem e vai sobrecarregar os profissionais. A perspectiva que a empresa quer é que mude a escala de trabalho, que sai hoje de 12 por 60 para 12 por 36. É uma escala pesada para quem trabalha em hospitais de urgência, ou qualquer hospital, mas pelo menos hospital de urgência. Então, eles estão tentando resolver um déficit com uma carga horária maior. E isso não traz qualidade para o paciente e nem qualidade para o trabalhador. Haverá muito mais adoecimento no cuidado com a saúde. O INTS disse que não vai se manifestar sobre a questão dos possíveis cortes relacionados aos contratos pela CLT e que só vai falar sobre o assunto assim que assumir a gestão prevista para o próximo domingo. Já a Secretaria Estadual de Saúde falou que é possível sim ter alguns desligamentos de funcionários do Hugo durante a transição, mas que isso só cabe à nova OS. A Secretaria ainda ressaltou que está trabalhando para ter uma transição respeitosa, responsável e tranquila, tanto para os funcionários quanto para a população. O Instituto Aver, OS que fica à frente do Hugo até sábado, também enviou nota dizendo que é totalmente contra a redução do quadro de funcionários nesse momento de transição. A preocupação de Elcione e de Flaviana é que caso haja demissão de uma grande quantidade de funcionários, o hospital fique desamparado. Não estão preocupados com o colapso que vai entrar no hospital, não estão preocupados com o bem-estar do paciente, se o paciente vai ser assistido ou não, simplesmente eles querem resolver a questão financeira da empresa. Isso é muito ruim, porque eu acho que você troca trabalhadores que já têm experiência, que estão treinados, para começar um novo grupo, novo gasto no setor público com treinamento. Então isso não é bom para o hospital, não é bom para o povo e não é bom para nenhum de nós.